E eu quero ouvir todo mundo cantando ao som, é claro, dessa orquestra maravilhosa Só por você, comigo assim Levado aqui, ó, respondendo bem alto É por você, só por você Eis que viver só por viver É por você Eis que não sei o que fazer É por você Eis que voar sem a sasteira É por você É por você Só por você Eis que parar para pensar É por você Eis que fingir nada a querer É por você Eis que desejo de sofrer É por você É por você Só por você Só por você Você está cantando bonito comigo Eu não vi cantar mais alto lá atrás, ó Bem alto Vamos ouvir aqui, esse lado aqui Comigo Eis que ouvir sem responder É por você Eita bonito Eis que arrepio de lhe sentir É por você Este temor de se achegar É por você Essa coragem de se dar É por você Esta vontade de vencer É por você É por você Só por você Só por você Você é o grito que responde a meu porquê Porque a ave do amor Fez o seu ninho Neste meu peito Que isso abate por você Neste meu peito Que isso abate por você Neste meu peito Neste meu peito Que isso abate Por você E a gente já canta assim, né? Só espaulista